Acidente agora, olha essa imagem que acaba de chegar pra gente, você que tá acompanhando o Balão Geral, acidente registrado e infelizmente a gente já tem a confirmação que uma pessoa morreu nesse acidente com um caminhão da MGC 497 aqui na cidade de Uberlândia. A nossa querida Débora Pérez também comigo hoje no Balão Geral aqui em Uberlândia, direto do local pra trazer os detalhes. Vamos a 497 entender essa ocorrência. Débora, bem-vinda, boa tarde. Oi Rafa, boa tarde a você, pra todo mundo que tá com a gente nessa segunda-feira aqui no Balanço Geral Tarde. A gente já fala sobre esse acidente registrado aqui na MGC 497 no Anel Viário Ayrton Senna, bem na altura do Luizote 4. Deixa eu mostrar pra você a movimentação do local. A gente tá falando de um acidente, uma batida entre uma carreta e um triciclo. Essas são imagens ao vivo aqui exatamente do local, imagens que mostram exatamente como esse triciclo ficou. Esse acidente, como eu disse pra vocês, aconteceu aqui na MGC 497. O motociclista, a pessoa que estava nesse triciclo, estava saindo de uma propriedade que fica bem às margens da rodovia quando bateu então com essa carreta que seguia sentido prata. A carreta estava transportando carga viva, o motorista do triciclo infelizmente morreu na hora. O corpo de bombeiros esteve aqui, constatou o óbito e o motorista do caminhão sofreu apenas um corte no membro inferior esquerdo. O homem que estava nesse triciclo estava trabalhando, ele estava indo entregar gás. A gente, inclusive, ainda percebe aqui uma mercadoria que está no local que foi tirada desse veículo. O veículo ficou bastante destruído e a gente vê também uma movimentação de um outro caminhão que chegou para transportar essa carga viva que estava no caminhão que acabou se envolvendo nesse acidente. O caminhão que se envolveu no acidente é aquele caminhão ali que agora vai se preparar, claro, para fazer toda a retirada da carga. Muita gente no local também com atenção em relação a esses animais, porque a gente sabe que para conseguir pegá-los todos novamente é um trabalho que precisa ser feito. Muita gente aqui, então, contribuindo e ajudando nesse processo. O motorista já foi identificado, o dono da empresa que ele trabalha também está no local, acompanha de perto toda a movimentação. Ali também a gente consegue observar o trabalho que está sendo feito pela perícia da Polícia Civil e eu aproveito também para mostrar para vocês a movimentação aqui na MGC 497. Todo mundo passando pelo local, tentando entender o que aconteceu aqui. É um local muito movimentado devido à quantidade de indústrias, de empresas que estão localizadas nessa região. Então, é uma rodovia que, lógico, é muito necessária e por conta disso, então, precisa da atenção de você, principalmente que vai passar por aqui nas próximas horas. A movimentação de local é essa, então. Rafa, infelizmente, o motorista que estava nesse triciclo morreu. O corpo já foi levado para o IML, o motorista que estava naquele caminhão também já foi socorrido, já recebeu os cuidados, como eu disse para vocês, ele teve apenas um corte no membro inferior esquerdo e agora a movimentação daqui é para conseguir fazer a retirada dessa carga viva. Como a gente pode observar, foi um acidente muito forte, uma batida muito impactante mesmo, que acabou deixando aqui apenas restos, partes desse triciclo que estava sendo utilizado, então, para transportar esses gases de uma empresa que fica aqui na cidade de Uberlândia. Então, é isso, Rafa. A gente continua aqui no local, acompanhando esse trabalho da perícia da Polícia Civil que está sendo feito no local. É claro que ainda vai ser feito toda a retirada daquela carreta que está tombada ali no local, mas a preocupação nesse momento é com os animais, para que eles consigam, então, sair daqui e com os animais que ainda não foram resgatados. Então, a gente continua por aqui pedindo muito a compreensão das pessoas que vão passar na MGC 497, principalmente nesse local aqui onde o acidente aconteceu, onde aconteceu, então, essa batida envolvendo uma carreta e também um triciclo bem no anel viário Ayrton Senna, na altura do Luisote 4. Rafa? Está aí a Débora ao vivo, trazendo os detalhes. Débora, eu vou pedir para você continuar aí acompanhando tudo de perto, até mesmo para a gente tentar entender a dinâmica desse acidente envolvendo este triciclo com este caminhão. Infelizmente, para você que está chegando agora, acompanhando o Balão Geral ao vivo, em cima da notícia, Débora Pérez, trazendo as informações, o motociclista que estava pilotando esse triciclo, infelizmente, ele não resistiu. Se trata de um veículo que é preparado para fazer a entrega de gás, o gás de cozinha, os botijões de gás. E, infelizmente, aconteceu esse trágico acidente nessa rodovia, que você sabe tanto que é perigosa, é 497. A Débora Pérez vai continuar lá, ao vivo. A gente vai estar trazendo várias e várias informações. A gente recebe diversas e diversas imagens. Já estamos compartilhando com você imagens aéreas. Olha como é que ficou o caminhão que estava transportando esses animais. Olha o caminhão que estava transportando esses animais. A equipe do Via Drones também já subiu o drone para trazer as imagens. e você está acompanhando tudo aqui no nosso Balão Geral. Olha só, olha só. Já, 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 eu volto com a minha amiga Débora Pérez com novas informações aqui no nosso programa.